E se a gente for falar qual é a mescla? Tem uma mescla padrão e na verdade cada família na Índia faz a sua mescla que pode variar de itens como de quantidades daqueles itens. Isso, intensidades. Intensidades. Eu posso ter uma mescla igualzinha da Carol, mas eu tenho mais uma coisa. Mais gengibre. Mais gengibre, eu boto mais canela. Então já é um chai completamente diferente. Qual que é o básico do chai? Olha, o básico do chai em termos de especiarias é canela, cravo, cardamomo e muito gengibre. Ótimo. Então são essas quatro. Mas você tem variantes. Tem gente que coloca pimenta preta, pimenta caiena. Anis. Anis. Então é assim, é um mundo de possibilidades. E o que a Carla falou é muito interessante, porque aí com essa popularização, uma sala chai passou a ser muito uma bebida de família. que cada família ali, a matriarca de cada família, ajustava aquela mescla de especiarias e todo mundo gostava daquilo ali, né? A própria natureza da bebida, quem prova uma sala chai sabe que é muito isso, é uma bebida muito reconfortante. É, ela tem também a ideia da hospitalidade, da família, do receber, de conforto, do convidar. E isso é o que passa pra gente aqui no Ocidente. A gente também deu muito essa conotação pro chai. É, porque a gente não tem história nenhuma de chai aqui no Brasil. É, a gente importou dos americanos, na verdade. Verdade, o chai latte, né? Isso, o chai latte veio dos americanos e o brasileiro gosta muito de chai. O chai é uma bebida afetiva. Verdade. E essa é uma percepção no mundo todo. Agora, existem várias maneiras de fazer uma sala chai. Você pode pegar, a gente fez um Experiências do Chá, que a gente deu uma receita nossa. Uma delas é você colocar o leite, o açúcar, as especiarias, deixar chegar quase o ponto de fervura, desliga, coloca o chá e deixa mais um tempo ali. Outra maneira é você fazer o chá com as especiarias bem concentrado e aí você adiciona o leite. O concentrado que você diz é a infusão do chá preto. Isso, você faz uma infusão bem concentrada do chá preto e você pode fazer com as especiarias e aí depois você coloca o leite. O primeiro método eu acho ele mais legal porque você dá uma... Você trabalha ali as especiarias no leite mais tempo, você dá uma quebradinha nelas antes, esfrega um pouquinho na panela pra poder soltar bastante o gosto das especiarias. É, e é sempre importante dizer que o chá preto base, ele... Até tem gente que faz com chá preto de saquinho, tá tudo bem. O que você não pode usar é um chá preto muito delicado, não pode entrar um da argilha, não pode entrar um chá preto que tenha brotos. Ou araélia. É, porque não é só pelo fato de ser um chá preto que vai ser mais delicado na xícara, é isso. Mais caro. Ele também é um chá, exato. Ele é muito mais caro, mas é porque também o chá ele precisa da robustez do chá preto. Então precisa ter um chá preto que tenha corpo, que seja aquele chá preto que se você errar o ponto, ele vai ficar ruim, ele vai ficar amarro. Só que no chá, da forma que a Carol falou na primeira receita, fazendo no leite, que é o que você vê no episódio 3, isso não acontece. Então não tem risco nenhum. É, o clássico do chá é você fazer com assam, perfeito. Fazer com BOP, do assam, que seria o clássico dos clássicos. Pra mim, é o que fica melhor de todos, é você fazer com assam, BOP, que são as folhas picadinhas. É muito mais gostoso você fazer com a folha solta do que você fazer com o chá. Mas você não vai fazer com um OP, que são as folhas inteiras. O fato é que você precisa usar um bom chá preto, que é o que ela disse, mas que não precisa ser aquele chá preto ultra, né, ultra top, mais delicado. Porque aí ele não vai trazer todo o corpo e toda a robustez que você precisa pro seu chá.